Vamos lá, meus amores, para a nossa aula de artes, para descontrair um pouquinho, né? Então, o que eu quero? Vocês vão fazer no caderno, quem não tem caderno, pode fazer numa folha. Desenhe suas brincadeiras favoritas e o que você gostaria de ganhar no dia das crianças. Vocês podem fazer uma página com suas brincadeiras e o que vocês gostariam de ganhar no dia das crianças. Com as brincadeiras, nós temos várias coisas. Hoje em dia, a maioria é tudo videogame, é tudo jogos. Então, vamos tentar pensar, resgatar aquelas brincadeiras mais antigas, tá bom? E o que vocês querem ganhar aí no dia das crianças, né? Um beijão, até a próxima aula. Um beijão, até a próxima aula.